Se Deus agir Nas mãos poderosas de Deus Entregue o seu coração Irmão, garanto a você Não há melhor solução Pois quando o braço forte dele agir O inimigo tem que sucumbir Pois se em Cristo está Vitória terá Se Deus agir Quem impedirá a obra? Se ele determinou a hora Acontecerá Não te esperar Pois quem confia no Senhor Não se decepcionará Pois já é mais que vencedor Não se decepcionará Não se decepcionará Pois quando o braço forte dele agir Pois quando o braço forte dele agir O inimigo tem que sucumbir Pois se em Cristo está Vitória terá Se Deus agir Quem impedirá a obra? Se ele determinou a hora Acontecerá Pode esperar Pois quem confiar Pois quem confiar no Senhor Pois quem confiar no Senhor Não se decepcionará Pois já é mais que vencedor Se Deus agir Quem impedirá a obra? Se ele determinou a hora Se ele determinou a hora Se ele determinou a hora Acontecerá Acontecerá Só te esperar Pois quem confiar no Senhor Não se decepcionará Pois já é mais que vencedor Se Deus agir Quem impedirá a obra? Se ele determinou a hora Se ele determinou a hora Se ele determinou a hora Acontecerá Acontecerá Pode esperar Pois quem confiar no Senhor Pois quem confiar no Senhor Não se decepcionará Pois já é mais que vencedor Pois já é mais que vencedor Mais que vencedor Mais que vencedor Mais que vencedor A CIDADE NO BRASIL